O pé de mão O pé de erro O pé de erro O pé de mão O pé de mão O pé de erro O pé de mão O pé de erro O pé de erro O pé de erro O pé de mão O pé de erro 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 Amém. 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 Oti mawumwa no No kobe, no kobe nenega kamo Aleluya, oti mawumwa Oti mawumwa no kobe nenega Aleluya, oti mawumwa Aleluia 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 Amém 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.